Fala galerinha, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Higel. Nessa aula a gente vai resolver uma questão do Enem 2012. A questão fala o seguinte. O supermercado Preço Bom e seu concorrente Mais Próximo vendiam latas de óleo idênticas pelo mesmo preço. O concorrente fez uma promoção dando 10% de desconto sobre o preço de uma lata de óleo. O supermercado Preço Bom, querendo conquistar mais clientes, decidiu fazer uma promoção mais agressiva, concedendo 20% de desconto sobre o preço do mesmo produto. Um mês depois, percebeu que estava tendo prejuízo e reavaliando sua estratégia, aumentou em 10% o preço promocional. O gerente do supermercado Preço Bom resolveu calcular quantos porcento a mais ou a menos estava o seu preço em relação ao do concorrente. Após essa análise, percebeu que seu preço continuava competitivo, pois... Então, ele quer saber quantos porcento está a mais ou a menos. Então, vamos analisar aqui aqueles problemas que você tem que estruturar o pensamento inicialmente. Então, você tem aqui supermercado concorrente. Supermercado concorrente. E o supermercado Preço Bom. Supermercado Preço Bom. Você vê que ele não diz o valor inicial desse produto, dessa lata de óleo. Então, eu vou fazer o seguinte. Lata de óleo custa R$ 100. Ah, mas lata de óleo não custa R$ 100. Então, o melhor valor a colocar é R$ 100. Se você quiser colocar outro valor, quiser colocar R$ 10, quiser colocar R$ 1, o melhor valor é R$ 100. Mesmo que seja um problema que fique meio discrepante da realidade, mas vamos supor R$ 100. Aí, o que foi que aconteceu? O supermercado concorrente, ele deu um desconto de 10%. E aí, é por isso que eu coloco R$ 100. Porque tudo em relação a R$ 100 já é uma porcentagem. Então, quanto é 10% de R$ 100? 10% de R$ 100 é R$ 10. Então, ele vai passar para R$ 90, R$ 10 de desconto. Já o supermercado Preço Bom fez a promoção mais agressiva, deu 20% de desconto. E aí, R$ 100, 20% de R$ 100 vai dar R$ 20, né? Então, ele vai estar vendendo a lata por R$ 80. E aí, depois que ele percebeu que estava tendo um prejuízo, o que foi que ele fez? Ele pegou esse preço promocional e aumentou 10%. Ou seja, é 10% de aumento do preço promocional, que é R$ 80, né? 10% de R$ 80 é 8, né? Porque 10% é só você dividir por 10. Se não perceber, você faz. 10% de R$ 80. Aí, vai cortar dois zerinhos, né? Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Ele vai dar R$ 8, agora de aumento, né? R$ 8, de aumento. Então, ele vai passar a custar quanto? Vai passar a custar R$ 88. Então, esse vai ser o preço após o desconto e após o aumento. E aí, eu quero saber esse valor aqui, R$ 88, em relação ao valor do concorrente, quantos porcento a mais ou a menos? Eu percebo que é a menos, né? É a menos. Então, a letra A já pode descartar, porque ele fala na letra A que os preços ficaram os mesmos em ambos os supermercados. Já posso descartar o que mais? O preço do supermercado, o preço bom, é menor, né? Então, menor, 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 menor. Os outros todos estão dizendo que é menor, né? Ele fala menor ou maior, a mais ou a menos, mas quantos porcento a menos? Quantos porcento a menos? Então, o que eu vou fazer? Se eu faço esse em relação a esse, né? Ó, vamos ler a pergunta que ele faz, né? O gerente do supermercado, o preço bom resolveu calcular quantos porcento a mais ou a menos estava o seu preço em relação ao concorrente. Então, em relação ao concorrente, ele está R$ 2,00 mais barato, né? R$ 2,00 a menos. Agora, R$ 2,00 a menos em relação a quem? A algo que era R$ 90,00. Então, eu vou fazer uma regrinha de três, ó. O R$ 90,00 vai ser o 100%, R$ 2,00 a menos vai ser o quê? X por cento, né? Agora, vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Multiplicando cruzado, né? Vou ter o quê? 90X é igual a 200. 90X é igual a 200. X vai ser quanto? 200 dividido por 90. Eu posso cortar um zerinho aqui, né? E vai dar 20 dividido por 9, né? 20 dividido por 9. Aí, assim, se fosse 18 dividido por 9, daria 2, né? Isso aqui vai dar aproximadamente 2,2. Vira uma dízima, né? 2,222222. Então, seria isso aqui, ó. Letra E a resposta, né? No supermercado, o preço bom, o preço da lata de óleo era aproximadamente 2,2% menor que o preço do concorrente, né? Então, resposta aí, letra E de explicar. Beleza? Então, muito cuidado com esse tipo de problema, porque como é aquela história, tem muita informação, né? É bom você dar uma organizada nas ideias primeiro para depois e começar a resolver as questões, resolver a questão, né? Porque se você não organizar as ideias, você pode acabar se atrapalhando. E um detalhe final, né? É não confundir porcentagem com valor. Ele é R$ 2,00 a menos, mas R$ 2,00 não representa 2%. R$ 2,00 só representaria 2% se fosse de 100, né? Que aí sim seria a letra C a resposta. Mas é R$ 2,00 de R$ 90,00. Então, por isso que você faz essa regra de 3 no final. Beleza? Aproveitando aí, faço o convite para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, o Explicar é Oficial. Lá vocês encontram aí todas as questões do Enem, desde a prova de 2009 até hoje, de todas as matérias, não só de matemática, de forma totalmente gratuita. Então, não se esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação para acompanhar os nossos vídeos de maneira mais rápida. Beleza? Então, obrigado pela atenção, bons estudos. Até a próxima.